Esse vídeo pessoal de como fazer curvas Vamos lá, vamos entrar à esquerda viu Na hora certa, quando não vem ninguém né Tá vindo o carro de frente Curva à esquerda é mais fácil fazer Tem que olhar os dois retrovisores viu Pra não pegar a lateral aqui na seca Curva à esquerda sempre é mais fácil Porque é uma curva aberta Agora a curva à direita que é mais fechada Tem que ir até o meio da rua Depois virar o volante Vamos direto, passa nas marchas normais Isso Vamos lá Pode colocar uma terceira Entra à direita aqui Então você lembra Que vai até o meio da rua Depois vira né É uma rua mais estreita A frente até o meio da rua Agora vira Isso Vire todo Todinho Pronto Vem pra sua mão direita Pronto Vamos fazer uma curva agora Pra esquerda Lembrando que a curva à esquerda É sempre mais fácil né Isso É Observou que tem um obstáculo Do lado direito Quando fizer a curva Olha os dois retrovisores Certo Isso Olha os dois retrovisores Tem espaço Pronto Certinho Vamos fazer outra curva à esquerda Já deixa sinalizado Lembrando pessoal Que aqui só é treino de curva Curva à esquerda é mais fácil Porque é uma curva aberta Curva à direita é um pouco Mais complicado Porque Tem que deixar a frente Do ônibus E até o meio da rua Pra depois virar Curva à direita Vamos fazer a direita agora Lembrando que é Até o meio da rua E depois vira Isso se não tiver Carro estacionado Viu Se tiver Tem que ir pra contramão Sinalizando E voltar pra sua direita Sinalizando Mas como não tem Você vai Vira o volante A gente entra aqui Ó Aí não deu Aí não deu Era pra virar logo Não Aí não dá não Aí você dá uma ré Tinha que ir Até o meio da rua Não tem problema A gente Ré faz de novo É bom acontecer isso Porque aí você já sabe Fazer uma manobra Vamos lá Vai virando pra esquerda Isso Olha no retrovisor Isso Aí já Aí já dá Pode ir tranquilo É porque você deixou passar demais É até o meio da rua Depois vira Entendeu? Isso é normal Pessoal Acontecer Certo? O importante É treinar 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 Bastante Quando tiver A oportunidade De treinar Tirar dúvida Tem dúvida? Pergunta Tem dúvida Pessoal Manda nos comentários Que eu vou estar respondendo Certo? Isso Passar as marchas Novamente Primeira entrada Que tiver à direita Você entra Certo? Espaço aí Curto Carro Estacionado Do dois lados Vai jogando Um pouquinho Pra esquerda Vai reto Agora Pronto Só seguir reto Isso Esse bairro aqui É bom de treinar Porque Acabou de ser feito Um conjunto novo Então tem pouca gente Morando Como vocês estão vendo Aí tem Mais entulho De terra Que estão refazendo As casas E poucos carros Na rua E pouco movimento De pessoas E rua estreita Ali você vai Entrar à direita Certo? Isso Lembra Lembra Isso Compartilha 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 Com os amigos E pede O tipo de vídeo Que vocês querem Que eu faça Que eu vou estar Fazendo pra vocês Até a próxima Thanks for watching Peace Obrigado.